Exames foram realizados. O pedido do médico para o paciente ser submetido ao risco cirúrgico foi feito em outubro do ano passado. Mas até agora, seu Augusto não conseguiu uma vaga. Ele precisa de uma cirurgia que para o sistema de saúde é considerada eletiva, ou seja, não é urgente. Sente dor quando você trabalha abaixado, sente dor. Pior coisa, a pessoa fica sofrendo um dia todo e você não tem como correr. O atendimento começou há dois anos e quanto mais o tempo passa, maior a aflição. Eles falam que tem que esperar porque tem muita gente na frente dele e tem pessoas até dizerem que pior do que ele e que ele precisa esperar. Os atendimentos considerados de baixa e média complexidade são de responsabilidade do município e os de alta complexidade, como cirurgias, do Estado e Governo Federal. Há filas em todas as esferas. Vitória afirma ter zerado a espera em ao menos seis especialidades, mas admite não conseguir absorver toda a demanda em algumas áreas. Na especialidade de psiquiatria e neurologia, eu tenho 5 mil pessoas aguardando. Já na especialidade de oftalmologia, a gente tem 8 mil pessoas aguardando. Então, assim, a gente está fazendo esse grande investimento na saúde de Vitória para que a gente possa trazer mais qualidade de vida às pessoas e também diminuir a gravidade dos seus casos. Atualmente, mais de 17 mil pessoas aguardam por um procedimento eletivo na rede pública de saúde apenas no Espírito Santo. Em alguns casos, a fila é tão longa que pacientes esperam por meses para conseguirem atendimento. Um programa lançado pelo Ministério da Saúde prevê investimentos para que as filas e o tempo de espera sejam reduzidos. O investimento previsto é de um bilhão de reais. Até agora, dez estados e mais de 1.200 municípios informaram que vão entrar no projeto. O Espírito Santo não confirmou participação. Vitória também não, mas analisa a possibilidade. O que a gente tem que analisar agora é quais as ofertas que o governo federal vai estar fazendo para ver se a gente tem necessidade de aderir. E aquilo que a gente não tiver, com certeza a gente vai aderir. Sobre o caso do seu Augusto, a Secretaria da Saúde informou que um dos exames necessários para fazer a cirurgia foi marcado para 5 de julho.